O vídeo mostra o momento em que a confusão começa Faz imagens com o celular, reclamando que os taxistas estariam atrapalhando o trabalho deles É quando um taxista resolve tirar satisfação Depois do bate-boca, os motoristas do aplicativo Resolvem se reunir e ir conversar com o taxista que aparece no vídeo Aí se inicia uma confusão generalizada De um lado, os motoristas do Uber Do outro, os taxistas Quando que um taxista parou o carro, desceu do carro e apontou a pistola pra vocês? Por pouco, o bate-boca não vira briga Eu não sou um moleque pra ninguém bater na minha cara Eu não sou um moleque Tá ameaçando a gente aqui Ameaçando não Não tinha que alguém dar um tapa na minha cara Alguns Uber estão aqui, parando aqui na lateral aqui pra pegar passageiros E um movimento aí, chega uma certa hora que é um movimento realmente grande Então tem Uber aqui parando e o pessoal tá reclamando Os taxistas, se isso estiver acontecendo, tem razão Parando os taxistas aqui em fila dupla Às vezes os próprios taxistas não podem sair Eles param aqui e fazem ponto Fazem ponto Quando eles carregam, a pessoa chama Não tem problema, né? Chama no aplicativo, tudo bem Mas fazer ponto Nem os taxistas fazem isso Por isso que a gente usa a placa R, as coisas, né? De rodoviária Pra ter um respeito Pra se respeitar Só isso Só agora, depois de mais de meia hora de discussão Que a situação tá mais calma A gente pode ver aqui várias viaturas da polícia Que foram chamadas Inclusive o batalhão de choque que veio pra cá Com isso, o pessoal tá tentando conversar Motoristas do Uber e do táxi Pra tentar chegar a um consenso De toda essa briga Agentes da companhia de trânsito Também foram até a rodoviária Pra fiscalizar a movimentação O motorista de Uber que deixava um passageiro Acabou sendo multado Motivo pra mais desentendimento Por quê? Confundi com Uber? Por quê? Todo carro que entra aqui é Uber? Mas carro é normal, filho Aqui, ó, carro é normal Enquanto esse trabalho Essa prática do Uber Não for regularizada na nossa cidade O que os taxistas estão reivindicando É fato, é justo Eles não têm que ficar fazendo fila aqui É claro que eles estão trabalhando também Cumprindo com o seu dever Mas assim, de uma forma irregular Então, nós, enquanto Órgão que fiscaliza Na verdade é o transporte que fiscaliza isso Mas é a empresa que fiscaliza Temos que fazer a fiscalização e tirar Quanto à questão da briga Do confronto Isso aí é polícia militar, né? Taxistas e motoristas do Uber Se envolvem em confusões Desde que o aplicativo chegou na cidade Em março deste ano Depois de uma festa Um Uber acusou taxistas De ter sido perseguido por eles Em um vídeo Quando eles aparecem Com uma barra de ferro Tentando agredir o rapaz Quebra, quebra, quebra Quebra, bate Eu quero ver se o senhor é homem Vai, bate Enquanto o aplicativo Não é regularizado na cidade Opiniões se dividem Eles têm que vir quando são chamados Isso é o que a gente fala pra eles Só que eles não estão respeitando Essa regra aí Você não acha que dá pra conviver Uber e táxi? Eu acredito que sim Mas desde que esteja tudo Um respeitando o serviço do outro Se o pessoal parar de trabalhar agora Muitos pais de família Que estão precisando disso aqui Vai passar fome O Uber veio pra salvar E muita gente aqui Leva isso a sério Não é brincadeira Tanto de um lado Quanto de outro Então eu vou pedir a colaboração Das duas partes aí Fazendo um favor Beleza?